Bom pessoal, vai começar mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos. Olha esse aqui. Perdeu. O homem leva a esposa para a viagem romântica e é trocado por cavalos. E vídeo viraliza. O vídeo com o lamento do marido por ter perdido a esposa para seres mais fofos viralizou nas redes sociais na última sexta-feira. Nas imagens é possível ir Giovanna longe. Ela brinca com os cavalos enquanto o marido comenta o aniversário da Giovanna. Trago ela num lugar super legal, que tem banheiro, uma vista super bacana. Mas o que vocês acham que ela está fazendo? Você acha que ela está usufruindo disso? Não. Ela descobriu que aqui tem cavalos e lá ela vai ficar brincando com seus cavalos. Algo de melhor tem os cavalos, né? Como vocês viram no videozinho anterior. Cara, o que eu vou dizer? Eu vou ler os comentários aqui. Esse vídeo vai ser curtinho. Vai e aproveita o momento com ela, moça. Você está feliz. E te garanto que se você curte o momento com ela, ambos serão. É, isso é verdade. Ainda que os cavalos já pensou se fosse por outro. Isso é verdade. Publicar a matéria... Ela se identificou melhor com os cavalos. Encontra o alvo que você não tem. Essa doeu, hein? Uma grande égua é isso, né? É o que... Arrumar o outro. Não sei se eu entendi nada. É. Falando a verdade, cavalos são legais. É... Um momento bem... Diferente. Talvez ela nunca viu de perto. Vou ficar por aqui com esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.